Na semana passada, a Prefeitura de Campina Grande confirmou que vai disponibilizar mais um dia de transporte gratuito, ou seja, transporte público, ida e volta para quem vai fazer a prova do Enem e para quem também utiliza, obviamente, o transporte público em Campina Grande. Ao meu lado está Araci Brasil, gerente de transportes da STTP. A frota, obviamente, é mais reduzida no final de semana, no domingo. Como é que vai funcionar? Domingo deu tudo certo? Tem algum ponto que precisou melhorar? Bem, na realidade, nós fizemos monitoramento no primeiro exame de provas, identificamos que foi bastante utilizado. Para nossa surpresa, pedimos tanto que as pessoas utilizassem o cartão, mas as pessoas temeram que fosse cobrada a tarifa, mesmo sabendo que havíamos divulgado que seria gratuito, e muitas pessoas passaram pela catraca sem utilizar seus cartões. Nós insistimos que use o cartão, porque esse cartão serve para estudos estatísticos da STTP, para futuramente podermos fazer melhorias. Então, não há cobrança, independente de a pessoa ser estudante ou não, toda pessoa que quiser usar o ônibus no domingo, agora dia 12, estará gratuitamente das 6 da manhã até 20 horas. Nós teremos um reforço de 75% da frota, a partir das 9h30 até 1h, no momento que fecha os portões. A partir das 4h30 da tarde, estaremos voltando com esse 75% até 20h, para quem quiser voltar para casa também ter tranquilidade e certeza que terá ônibus no seu retorno. Então, esse 75% atinge todas as áreas da cidade. Não há nenhuma localidade que vai ficar sem ônibus. E é bom lembrar que, claro, para aquelas regiões ali, por exemplo, Itararé, que tem a Unifacisa, Bodocongó, que tem a UEPB, tem, obviamente, uma atenção especial na quantidade de veículos disponibilizados, né, Arací? Sim, inclusive, no momento que estávamos monitorando a semana passada, identificamos que uma determinada área, que era a do Aloysio Campos, precisava de um reforço, fizemos esse reforço imediato. E agora, nesse domingo, já estamos com a previsão desse reforço já garantido, porque ficamos monitorando e, assim que identificamos que havia necessidade de acrescentar um ônibus, nós fizemos esse acréscimo imediatamente. Estamos atentos, inclusive, nesse próximo domingo, dia 12, para que as pessoas possam ficar tranquilos, mas pedimos ainda, insistimos, saiam cedo de suas casas, não fiquem demorando a sair, porque podem perder, infelizmente, uma prova por uma questão de atraso. É, e só lembrando que você, para ter acesso ao ônibus, utiliza aquele seu cartãozinho. Ele não vai ser cobrado, ou seja, não vai ser descontado a passagem, como a Arací explicou. Mas é importante você usar, para que a STTP tenha como comprovar que o serviço foi usado, que as pessoas estão usando ônibus, e até para justificar a ação positiva da prefeitura. Futuramente, olha, estamos tirando dinheiro para bancar essa passagem, porque realmente o povo usou. Eu volto com você aí no estúdio. Provável, né? Tanto da prefeitura de João Pessoa, através da CEMOB, e lá, a STTP, na cidade de Campina Grande. Então, fico alerta, das seis da manhã até as vinte horas, não será cobrada nenhuma taxa, né? Para que as pessoas possam usar o transporte coletivo. Tanto em João Pessoa, bem como na cidade de Campina Grande. Então, é importante que você alerte, né? Qualquer pessoa, não interessa se é estudante, se é, né? Qualquer um vai ter o acesso aos ônibus de forma gratuita. Cacau, vamos ao primeiro intervalo comercial, e nós voltamos daqui a pouquinho, com muito mais informações. Apenas três minutinhos, a gente volta já já, aqui no Cidade em Ação Especial de sábado. Nossa, anda aí, tem muito mais, viu? Cidade em Ação Especial de sábado.